Bom dia, eu vou aproveitar um minutinho aqui pra... Bom, eu sou pesquisador no assunto, eu sei que muita gente não vai ver e vai ver esse vídeo, não são só pessoas que me seguem, tá? Eu estudo projeção astral há 25 anos, é muito pouco tempo, eu estudo desde os 15, né? Eu vou fazer 40 agora, comecei com os 15, e esse assunto não esteve na minha vida dia após dia. Eu tenho no meu canal do YouTube 700 vídeos sobre o assunto, não é muita coisa, mas... comentando sobre esse assunto há alguns anos já. Fora isso, eu tenho cursos e informações sobre o assunto, eu pesquiso o assunto, estive com vários, conheço as pessoas que estão no tema. E eu queria comentar hoje sobre o caso do Bruno. O Bruno lá no Acre, que sumiu e tal, e tá ligado ao nome da projeção astral. E tomou como base agora um tema muito forte agora no mundo. Então eu venho aqui rapidinho, gravo no carro porque eu posso ter privacidade aqui pra fazer isso. Bom, o ação, por exemplo, pra começar, a projeção astral é uma coisa muito simples, sabe? É uma capacidade simples que todas as pessoas já fazem. E eu vou comentar mais ou menos o que foi que eu vi nessa repercussão, principalmente na matéria do Fantástico, que saiu agora, na Globo. E vindo a projeção astral de forma até desmerecendo a informação, o que na verdade tem algum sentido, quando ele fala que, no final, fala que não é uma coisa provada cienticamente. Ainda não é, nós estamos trabalhando pra isso. Mas o assunto não é estudado da forma como o Bruno estudou. É difícil você, de longe, você fazer uma análise, traçar um perfil do que aconteceu, até porque eu precisaria de um estudo mais profundo, de técnicas pra isso, de análise, né? Mas eu tô nesse assunto há muito tempo. Mas como eu falo desse assunto de uma forma muito calma, e apesar de falar de viagem astral, quer dizer, o cara já é viajado, né? De uma forma pé no chão, eu acabo não trazendo pra perto muita gente que usa a espiritualidade pra explicar a sua esquisitice, seu jeito de ser diferente, os seus surtos, as suas fascinações. E tem muita gente assim, muita gente que tem vários distúrbios que utilizam a espiritualidade pra explicar a sua forma, acham que aquilo é isso, porque eu sou além disso, e começam a fazer vários tipos de surtos. Na verdade, várias pessoas usam a religião pra isso, tá? É muito difícil nesse meio, depois de tantos anos, você manter-se em pé no chão, luz, sem nenhum tipo de viagem, de fascinação, de surto, e não se perder no meio desse caminho de tanta informação, onde a gente acaba misturando alimentação com energia, com posicionamento, e você acaba se sentindo escolhido, ou um ser de outra encarnação, que tá aqui encarnado numa missão grandiosa. isso tudo leva a um grande processo de fascinação, onde eu já vi vários notas dizendo que esse é o caso de Bruno, mas eu tô falando que no geral, se eu tivesse que fazer uma análise em cima da experiência que eu tenho, e não é muita, mas é alguma, eu diria que a gente tem um caso aí de uma pessoa que entrou num processo de fascinação, estudou a espiritualidade da forma como quis, conhecia muito pouco de projeção astral, você vê pelos relatos em áudio que apareceu nessa reportagem, que eu vou postar inclusive ela aqui, no link desse vídeo, tá? Embaixo pra você assistir. Ele não tinha controle da coisa, não sabia do que se tratava, misturou o reiki com outras coisas, em algum momento eu acho que ele se achava o próprio, a estátua que ele comprou do Giordano lá, ele se achava a encarnação do mesmo, e começou, por isso começou a estudar profundamente o assunto, eu tô fazendo análise muito superficial, isso aqui não tem como saber profundamente, tá? E começou a se achar a própria encarnação disso ou coisa muito próxima, e precisou estudar muita coisa pra se achar super intelectual, e aí encontrou-se com a sua própria confusão, onde misturou psicografia com outras coisas, com o espiritismo, com o reiki, e com a alimentação, mudança radical da alimentação, que também é um tipo de perfil de quem estuda espiritualidade, ela começa a mudar, porque você, eu vou ser vegano, nada disso tem problema, eu tô falando, a quantidade de indícios de mudança radical, mostra uma fascinação, sentar, tentar, tô dizendo que também é só esse o caso dele, é muito difícil, porque tem a família, tem os amigos dele lá, tem o jeito dele ser, esses sabem quem ele é, esses conhecem, esses nós temos que entender, e respeitar cada caso. Eu vim aqui pra falar da projeção astral, certo? Nos comentários desse link que eu coloquei aí, você vai ver que as maiores curtidas são pra os comentários de gozação, comentários como? Que até a gente dá risada, né? Ah, eu mesmo já consigo sair do corpo e entrar no corpo dos outros, quer dizer, um milhão de curtidas, todo mundo, ah, ha, 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 ha... Eu consegui isso aí, quando as contas chegam, aí eu tenho logo uma projeção astral, quando as minhas contas chegam. Então tem vários comentários, viram uma gozação, porque o assunto por si só é uma gozação. O cara sai do corpo, a minha vida toda eu fui chamado de piloto, né? No lugar onde eu passava, onde eu trabalho, de doido, de cara, ó, o cara sai do corpo ali, o cara não sei o que, entra e sai de corpos estranhos, recebe corpos estranhos ali, gente que entrava em mim, né? Então é uma história, é uma gozação total. Então a forma aí teve amigos muito legais, falaram, não, mas a repercussão é positiva, não sei se é positivo mesmo, vão trazer muita gente, vai abrir o horizonte, abre, mas de uma forma desequilibrada. Em um certo momento, o repórter chama uma pesquisadora lá, a coordenadora do IPC, que coitada, teve 10 segundos pra falar, provavelmente falou muito mais, mas abortaram a área que interessou a eles lá? Não, porque isso é um fenômeno que existe e tal. Em seguida o cara logo desmerece, ela fala, esse negócio não é conhecido, não é comprovado, cientificamente, então praticamente joga tudo que ela falou por baixo. Fazendo como a Globo faz, e na verdade, de certa forma, ela não tá errada, mas deixa logo claro que aquilo passa de uma lunática que tá falando ali, sentada, sobre uma coisa que não é assim, né? Aparece um bocado de livro, atrás aparece um bocado de Bíblia, de uma progressologia, e algum livro do Waldo aparece rapidamente em frente, e logo em seguida aparece a Globo falando isso aí. E aí mostra várias imagens lá, então já chegou mensagens pra mim hoje de manhã, perguntando se tem risco de a pessoa sair do corpo e sumir, quando sumiu outra pessoa, porque você, assim, aí você tem que, aí eu acabo por isso que eu vim fazer esse vídeo, porque vários amigos me mandam o link, várias pessoas perguntam quem sou eu pra falar, não sou detentor do assunto, não sou o dono da projeção astral, só sou uma pessoa que estuda esse assunto há alguns anos, como muitos outros estudam, e acabo falando pras pessoas, olha, o assunto é simples, o assunto é dedicado, o assunto é pé no chão, não é viajado, você não precisa de drogas, de santo daime, pra sair do corpo, você não precisa de reiki pra sair do corpo, apesar de tudo também poder ser positivo, você não precisa de mudar radicalmente, eu não como nenhum tipo de vegetal, por exemplo, eu fui criado dessa forma desde pequeno, e me mantive assim, ah, você podia mudar a mulher, mas não é isso que faz, eu tenho a melhor, é o equilíbrio emocional, é a busca pelo centro, pelo pé no chão, pela compreensão, pela lucidez no dia a dia certa, pela observação das suas atitudes, porque isso faz com que você se mantenha uma pessoa equilibrada, e quanto melhor equilibrado você é, melhor você controla as suas energias, a sua consciência e a própria experiência extracorpórea, então esse é o caminho da experiência extracorpórea, é um caminho equilibrado, sensato, pé no chão, você não precisa fazer nenhuma modificação, a não ser, quando você próprio vê que a coisa existe, a nos seus hábitos naturais de ação, de ética, moral, isso vai vindo aos poucos, uma mudança de compreensão, mas sem radicalismo, sem nenhum tipo de drama, de coisa pesada, essa é a experiência extracorpórea, porque isso tem a ver com equilíbrio, existindo outras dimensões, e elas existem, e se você não tem que acreditar, você vai lá e vê por si só, você pesquisa, você vê, ah, não é provado cientificamente, porque as formas como nós ainda colocamos as pesquisas, elas estão limitadas à tentativa de entender de um jeito que não dá para entender dessa forma, os experimentos têm que ser feitos de forma, por isso que esse livro que nós estamos escrevendo, o Manual Viagem Astral, estou escrevendo esse livro ainda, eles terão, vão ser assim, uma série, quase, mais ou menos 30 experimentos, em que vai ter um formulário no site de estatística, onde as pessoas vão mostrar, em todos os lugares do mundo que ele vai estar em inglês, como foi a sua experimentação, o ateu que não conhecia nada, o que ele tem sentido, eu fiz essa técnica baseada naquilo, quantas vezes eu fiz, deitado em tal lugar, então a gente vai ter ali uma média de várias pessoas, a gente tem outros que você vai ver ali, estado emocional, como é que estava? não, eu estava assim, mexeu muito na alimentação, como é que estava? então a gente vai ter uma base do que estava acontecendo de forma mundial, que eu estou fazendo esse processo para isso, para que a gente não tenha um radicalismo, para a gente entender a média das personalidades, então tem muita gente nessa área que mente, tem muita gente nessa área que gosta da parte mais mística, que acaba falando coisas que é mais difícil ainda comprovar, como falar de saída de... porque a própria projeção astral, quando a gente coloca mais indícios nela, fica mais difícil de se comprovar, como você vê a pessoa, que você pega a vida da pessoa, é tanta coisa que a pessoa estudou, que você vê que na verdade vão chamar o coitado de lunático, ou de alguém que provavelmente passou um pouquinho do limite da busca do assunto, e se desequilibrou naquilo ali, então isso desmerece as pessoas que estudam de forma de... a forma como o assunto foi jogado, na verdade não é nem a vida do coitado do Bruno lá, que tem sua vida pessoal, suas dificuldades, a sua forma de enxergar o mundo, e na tentativa de entender isso, enfim, do jeito que foi, é ter aquilo como base da busca para a projeção astral, aquilo não é o perfil das pessoas que buscam, é o perfil que nós tentamos colocar, o perfil das pessoas que tentam achar um equilíbrio, que tentam buscar esse assunto de forma correta, que tentam não se perder, inclusive de forma estratégica, entendendo onde nós estamos, onde a maioria das pessoas não estudam essas coisas, só fazem se preocupar com dinheiro, com busca, com vida, então eles se voltam a isso somente, nós também fazemos isso, eu vou para o trabalho todo dia, eu volto, eu tenho minha esposa, minhas coisas, eu jogo videogame, e paro em alguns momentos para pesquisar, e para me dedicar a esse assunto, porque isso veio para mim desde novo, e quem conhece isso sabe, é simples, faz parte de todas as pessoas, eu já cansei de ver pessoas saindo inconscientes, dormindo 30 centímetros, flutuando em cima do seu corpo, e as pessoas, nós mesmos, eu hoje inclusive contei um relato hoje, no bate-papo que eu faço, sobre como esse mundo nos engloba, nos pega, nos trava, e por que nós temos que falar desse assunto, de forma calma, tranquilo e equilibrado, quem queria ouvir falar, o que eu achava sobre o Bruno, mas como eu falei, é muito difícil fazer uma análise superficial, seria insensato se eu fizesse isso, foi o que eu acho, que a pessoa menina lá, a coordenadora do IPC, ela provavelmente foi mais distante, a Globo cortou, colocou só o que quis, mas eu acho que de certa forma, a parte que tinha que ter ficado, era o seguinte, a forma como o Bruno buscou o assunto, era uma forma mais mística, mais buscando vários assuntos, para tentar entender outro, não tem a ver com a projeção astral, acho que a projeção astral, inclusive, era a parte mais fraca do estudo dele, porque se você pegar o áudio, que ele falou, porque eu estou fora do corpo, mas não tenho controle, não sei se eu faço amparo, não sei, eu não quero mais, isso mostra um total desarmonia, um total desconhecimento do assunto, é uma pessoa que estava pesquisando, provavelmente um iniciante, na projeção astral, e pegar o assunto como se fosse o principal daquela rapaz, na verdade, o que existe naquele rapaz ali, é uma outra questão, que deveria ter sido explorada, como a questão da mediunidade, aqueles livros que segundo falaram, foram psicografados, quer dizer, teoricamente, espíritos passaram por ele, ou de forma mecânica, ou de forma como ele falava, que ele ouvia, que ali tem clara audiência, aquilo devia ser analisado, devia ser analisado também o perfil dele, um neutrólogo falou que ele estava bem fisicamente, outro disse que não via nenhum problema, mas em dois meses, parece que ele fez uma mudança radical, toda mudança radical, leva você a uma análise mais profunda, do que está acontecendo, todo radicalismo, ele não é legal, ele sempre mostra alguma desarmonia, então, tem que ver o decorrer da vida da pessoa, com o quão equilibrada ela tem estado, no quesito emocional, e ali é que eu acho que a menina, a coordenadora do IPC deve ter falado, algo desse tipo, mas não foi colocado, porque não era interessante para a matéria, mas é isso, fica aqui um pedacinho disso aqui, a profissão astral não é aquilo, o rapaz não conhecia sobre profissão astral, ele era um iniciante no assunto, o assunto tomou repercussão nacional, várias pessoas estão buscando a gente aqui, e provavelmente vem com esse mesmo perfil, o cara também, eu sou o que, e tal, e não é assim, a coisa é simples, e provavelmente vai acabar não ficando por aqui, vai buscar um outro pesquisador, ou outro cara que fala sobre o assunto, de uma forma mais mística, e a gente tem que botar o pé no chão, sem equilíbrio não tem caminho para a profissão astral, sem equilíbrio emocional, qualquer caminho extremo, leva você ao contrário, a perda da lucidez, e a busca pela profissão astral, é de centro, é de lucidez, é de pé no chão, é de controle emocional, a compreensão da questão da ética, da moral, da atitude equilibrada, de tentar fazer tudo junto, no mesmo lugar que nós estamos aqui, e não ir lá para um canto de uma floresta, ou subir uma lá, e se isolar do mundo, aquilo não é equilíbrio, o bom cara equilibrado hoje, ele vive no meio da inconsciência, do geral aqui, e equilibrado, é isso que a gente tem para falar hoje, galera, eu só queria comentar rapidinho isso aqui, o assunto é muito extenso, é muito maior do que isso, mas é só para limpar, o que é a profissão astral, estude os nossos cursos lá, ou lá eu vou indicar, não só os nossos, como pesquisadores sérios, no viagemastral.com, você baixa lá, o curso básico de viagem astral, o curso intermediário, o curso avançado, e vai assistindo, os bate-papos espirituais, que nós estamos fazendo aqui, que é o livro que está sendo escrito, e você vai ver, o quanto nós falamos de equilíbrio, de busca, nesse assunto, de centralização, de lucidez, pé no chão, certo, e vai tudo de encontro, a quantidade de mudança radical, que foi colocada lá, naquele vídeo lá, que o rapaz estava fazendo, não é aquilo, aquilo ali, é outra coisa, mas não a busca pela projeção astral, pela abertura consciente, da projeção da lucidez, ali é outra discussão, a projeção astral, acho que é inclusive, a parte mais fraca, da questão lá, pegaram a projeção astral, como o ápice da coisa, não era a história, daquele rapaz lá, beleza, só para deixar limpo aqui, essas pessoas estão vendo isso aí, F.O.I. Fui. F.O.I. F.O.I. F.O.I.